Obrigada. 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 Amém, senhor. O que é isso? 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 e também dizemos em um país que nos dizemos. Por isso, este é o problema, que o povo tem sido um conhecido com o Tua-Tua-Tua-Tua. Por isso, ele dizemos que ele tem um conhecimento. Você tem um conhecimento que todos os conhecemos. Você tem um conhecimento que ele tem um conhecimento. Uma pessoa que diz que o povo fazia o que ele tem um conhecimento. E a questão de que ele tem um conhecimento que ele tem um conhecimento. Eu amo, isso é um paradoxo. Eu vou fazer isso mesmo. É importante se dizer que eu vou fazer você um por um presenteiro. Eu vou fazer isso mesmo. Por exemplo, depois eu vou começar. Todos eles vão começar, eu vou começar. Você vai começar. Vou começar. Então, o que é isso? Então, o que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?